Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Aqui você tem bom negócio todos os dias. Vamos falar do município de Lizarda, Tocantins, na divisa do Maranhão e Tocantins. Uma região privilegiada de altitude e também de chuvas. Vamos falar de uma fazenda de dupla aptidão, na região do Alto Bonito. A área total, 2.700 hectares. A área aberta, 338 hectares em pastagens. Formação entre capim nativo e andropógoa. Tocantins, na região do Alto Bonito. Legenda Adriana Zanotto A área de aproveitamento, um terço reserva, 35%, um terço para agricultura e um terço da área total para pecuária. Nas proximidades da fazenda já existe plantio de soja, altitude 350 metros, topografia plana com raras elevações e depressões, teor de argila de 15 a 25%. Tipo de solo, terra amarela, terra preta e parte menor de terra vermelha agiluarenosa. Recursos hídricos, riquíssimo em água. Ribeirão e córrego perene com grande volume de água. Índice pluviométrico de 1700 milímetros a 1800 milímetros por ano. Logística Aumentação totalmente regularizada, pronto para escriturar. Preço por hectare, R$ 3.489,00. Preço total, R$ 9.425.000,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e saldo a combinar, comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.